Beleza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo, eu tô aqui pra fazer um vídeo bem curto, apenas pra esclarecer uma coisa, uma novidade que apareceu aí nos noticiários. Inclusive, muitas pessoas já vieram me perguntar nisso no Instagram, vieram me perguntar nos comentários, que é a questão das universidades EAD no SISU. O que vai acontecer? O SISU vai ser todo EAD agora? Só vai ter cursos EAD? Como que isso vai funcionar? Não, gente, não vai ser todo EAD. O que acontece é que a partir de agora, a partir dessa edição, do meio do ano do SISU 2020, as universidades que possuem cursos EAD também poderão ofertar essas vagas no SISU. Ou seja, antes, até a edição do começo do ano de 2020, apenas eram ofertadas vagas de cursos presenciais. A partir de agora, também serão ofertadas vagas de cursos EAD. Então, não será mais apenas somente vagas presenciais, também teremos vagas EAD. Então, é diferente daquilo que muitas pessoas vieram me perguntar, se vai ser somente vagas EAD. Não, não vai ser somente vagas EAD. Vai ter vagas presenciais, que sempre teve, e também vai ter as vagas dos cursos EAD, a partir desta edição do SISU 2020-2. Outra coisa muito importante também que saiu no noticiário é que as instituições que irão adotar o SISU do meio do ano serão obrigadas pelo edital a adotarem a matrícula online. Ou seja, todos os estudantes que se candidatarem no SISU do meio do ano poderão fazer as suas matrículas online, enviando todos os documentos de forma digital para as instituições. O objetivo disso é evitar o contato para a proliferação da pandemia, ou seja, para a proliferação do vírus. Então, por isso, a partir desta edição, todas as instituições que adotarem o SISU terão que ter matrículas online, para que assim os estudantes possam enviar todos os documentos online e também assinar o termo de forma digital. Então, por isso, essas são as duas novidades que eu estou trazendo para vocês. Então, fiquem tranquilos. Não serão apenas cursos EAD, serão cursos presenciais EAD e a partir de agora a gente pode ter as matrículas online. A gente pode ter não, a gente vai ter as matrículas online nessa segunda edição. A gente não sabe ainda como vai funcionar ano que vem, mas no meio do ano de agora as matrículas serão feitas de forma digital. Então é isso, esse vídeo aqui é bem curto, apenas para estar esclarecendo essas duas coisas. Se vocês tiverem alguma outra dúvida ou alguma sugestão de coisa que quer que eu traga aqui para o canal, podem deixar nos comentários e também podem perguntar lá no Instagram que eu sempre respondo o mais breve possível. Também peço para vocês que deixem o like no vídeo porque assim o canal tem mais destaque no YouTube e aparece lá no topo das pesquisas. E é claro, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. E até a próxima.